Vem. Aqui. Rápido. Pegando o toco. Tocou. 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 Agora me dá o toco. Pegar esse toco. Me dá o toco. Ela não pode ficar dentro da água. Ela tem que ficar com a água. Cacou de encher. Cacou de encher a água. Se tudo ir ligar, ela vai retornar. Peguei. Tirar dentro da água. A ponta. Ele cai dentro da água. Peguei a ponta. Peguei a mangueira. Saiu toda a água. Tá girástico? Tá. Toma, toma. Tocou. Tocou.